Oi gente, eu sou a Mel e hoje eu trouxe uma dica cultural pra vocês, que é o filme Gaga, o amor pela dança. Ele foi criado em 2017, foi estreado em 2017 e ele fala sobre a vida do coreógrafo Israen Seohar Nari e que ele é o diretor da companhia Batsheva. Então é muito legal, ele conta todo o processo, conta do início na infância dele, no kibbutz, como isso permitiu a liberdade e a criação e como é o método dele, o método Gaga. Então é tipo um documentário, tem vários depoimentos de dançarinos dele também e conta da experiência que ele teve com a Marta Graham, que é uma outra artista super famosa no mundo da dança. Então eu sugiro que vocês vejam o filme e também podem seguir no Instagram o Insta da Batsheva Dance Company e também no Instagram que fala do método dele, que é o Gaga People Dancers. Obrigado. 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 Obrigado.